Nós temos agora, com essa verba de 30 milhões de reais, a possibilidade de comprar novos equipamentos e ter melhores condições de atuar na Amazônia. A tarefa de combate ao desmatamento não é simples, exige muita dedicação e exige também muito equipamento. E agora, com essa verba, nós poderemos melhorar em muito a atuação da Força Nacional de Segurança Pública. Que tipo de aparelhagem vai ser adquirida? Veja, nós temos várias questões que podem ser objeto dessa aquisição, inclusive novas embarcações, novos equipamentos próprios para atuação na selva, inclusive o próprio custeio de operações será feito com essa verba, com pagamento de áreas e outras situações que, obviamente, exigem uma presença maior de efetivo lá. Portanto, passaremos a ter agora mais condições de continuar desempenhando uma tarefa que vem sendo bem feita e que agora será melhor ainda executada. Ministro, o sistema de alerta da ONG Imazon, uma organização não governamental de desmatamento, apontou mais desmatamento em Mato Grosso de agosto para cá. E eles ligam aí esse aumento do desmatamento pela baixa confiança dos desmatadores na punição. Isso confere? Como é que o senhor vê isso? Eu diria que, realmente, a fiscalização não é simples, mas cada vez mais eu acredito que nós estamos nos equipando para fazer esse enfrentamento. A recente prisão de desmatadores, de grandes desmatadores, mostra que nós estamos agindo. Então, portanto, se alguém acha que vai ficar impune ao desmatar, prepare-se, será preso e punido. Ministro, me dando um pouquinho de assunto, o senhor teve hoje de manhã no Planalto, na reunião do presidente Dilma, com o ministro de gestão, filho do Supremo Tribunal Federal. A reunião aconteceu logo depois do ministro pedir para integrar a segunda turma, que foi julgar os casos da Lava Jato. Os senhores trataram desse assunto, da mudança de turma do ministro, falaram sobre a Lava Jato? Essa reunião já estava programada há muito tempo, é uma reunião em que, a partir de até certas conversas preliminares que nós tivemos com o presidente do TSE, se precisava expor para a presidenta da República um projeto de uma nova reestruturação do registro civil, ou seja, uma unificação de dados para que todos os brasileiros tenham uma única carteira que possa servir a várias finalidades. O TSE já tem a biometria realizada em vários estados e há uma proposta do TSE de que todo esse processo possa ser feito a partir dessa biometria, de maneira a que nós não dupliquemos esforços, de maneira a que nós possamos ter um equacionamento devido para essa situação. Não é simples, num país como o Brasil, com as suas peculiaridades, com a sua estrutura federativa, nós temos um documento único, um número único de registro. Mas a proposta do TSE é uma proposta extremamente interessante e, ao ser exposta para a presidenta, a presidenta sinalizou a necessidade de nós aprofundarmos, porque esta parceria entre a Justiça Eleitoral e o Governo Federal pode permitir com muito mais velocidade algo que é muito importante para os brasileiros. Um número único de registro e identificação que facilitará a vida de todos, que barateará custos e que permitirá que se evite fraudes em vários dos sistemas de serviço público que existem no Brasil. A crítica feita pelo ministro Gilmar Mendes, a possibilidade da presidente indicar o novo ministro, que já vai julgar as questões da Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes, que já fez críticas ao governo, ao PT, indicado pelo PSDB? Pela Constituição da República, cabe a presidenta indicar o nome dos membros do Supremo Tribunal Federal, que após a sabatina do Senado Federal, passará a ser investido na função. A presidenta indicará o seu nome, ela o faz com um absoluto cuidado e critério. As escolhas anteriores feitas pela presidenta Dilma Rousseff sempre foram escolhas muito cuidadosas e acho que plenamente exitosas. As pessoas que foram nomeadas são pessoas de alto gabarito jurídico, pessoas que têm demonstrado imparcialidade no exercício da magistratura. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que a próxima indicação feita pela ministra, pela presidenta Dilma Rousseff, será uma indicação que, obviamente, atenderá os mesmos pressupostos. O Supremo está mandando um recado aí, ministro, até com essa mudança de turma do ministro Toffoli, está mandando um recado de que já passou um pouco assim, desculpa a palavra, mas dos limites, essa demora? Quando você escolhe alguém para um cargo vitalício, todo cuidado é necessário. Uma coisa é você escolher um ministro de Estado que ocupa um cargo de confiança e que é passível de ser exonerado a qualquer momento. Quando você escolhe alguém para um cargo vitalício, a escolha exige critério, cuidado, aprofundamento. Não pode ser feita de forma assodada, tem que ser feita exatamente daquilo que nós podemos dizer, o melhor nome para um excelente local da República. Então, diante disso, eu não vejo razão nenhuma para que quando um presidente da República toma cuidado nas nomeações, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal e faz os estudos necessários da obra jurídica da pessoa, de eventuais decisões jurisprudenciais se a pessoa foi magistrado, analisa suas posturas justamente para que não erre ou que diminua muito qualquer margem de equipe na nomeação, que isso seja um menosprezo a nada. Não há prazos constitucionais previstos para isso. E, portanto, a presidência de Rousseff fará, no momento em que estiver convencida do melhor nome, a nomeação. No que diz respeito à mudança de turma, isso é uma decisão interna do Supremo Tribunal Federal que deve ser respeitada. As críticas no Supremo, então, são infundadas? Eu diria que as pessoas têm visões diferentes sobre pontos. As pessoas que acham que deveria já ter sido nomeado, é legítimo que falem. E eu posso dizer o seguinte, da parte do governo, nós achamos que o tempo necessário para escolher o melhor nome é muito bem gasto. Ministro, estão programadas no fim de semana várias manifestações pedindo, inclusive, o impeachment da presidente Dilma. Some-se a isso, alto do dólar, o panelaço depois do discurso de domingo. O governo Dilma Rousseff, na sua avaliação, vive o momento mais difícil desde que ela assumiu ou houve momentos mais difíceis que esse na avaliação do senhor? Eu diria que é próprio da vida democrática que as pessoas se manifestem. Aliás, democracia tem dois pressupostos. O primeiro é convivência de pessoas que pensam diferente. E o segundo, respeito às regras. Ora, nesse momento em que muitas vezes pessoas acham que querem mostrar sua insatisfação em relação ao governo e outras querem mostrar sua satisfação, é legítimo que se manifestem, desde que o façam de forma pacífica. Da mesma forma, o respeito às regras democráticas também deve estar colocado nesse processo, ou seja, manifesta-se dentro da lei, dentro da ordem, respeitam-se as autoridades constituídas, afastam-se quaisquer posturas golpistas. A democracia tem que ser respeitada. E o governo tem um forte compromisso com a democracia. O governo respeita as pessoas que querem se manifestar contra ele, embora possa debater com muita clareza as razões pelas quais acham que às vezes as críticas são injustas. Ou seja, um governo democrático respeita a democracia e prega, antes de tudo, a tolerância. Ser tolerante com aquelas pessoas que não pensam como nós é uma virtude democrática. O governo tem essa tolerância com as pessoas que criticam o governo. E gostaríamos muito que as pessoas que criticam o governo não fizessem uma ação de ódio, de raiva. Expressem suas ideias, democraticamente. Vamos nos tolerar e, dentro do possível, vamos buscar convergências. Eu acho que essa é a postura que uma pessoa democrática tem que ter. Respeito às regras, respeito às autoridades legitimamente eleitas e liberdade das pessoas se manifestarem. Com tolerância, com possibilidade de entendermos que as pessoas pensam diferente. E não devem ser odiadas porque, efetivamente, não pensam igual. O ministro pedindo impeachment hoje é golpismo? É pedindo golpismo? Eu diria a você, muito claramente, o seguinte. Nós tivemos uma eleição legitimamente feita. A democracia existe no país. Não existem quaisquer razões jurídicas para que se mude esse quadro que está posto. Então, portanto, eu diria a você que as pessoas expressem aquilo que acham que devem se expressar. E que quem concorda que se manifeste, quem discorda que se manifeste. Dentro da ordem, da lei e dos princípios democráticos. Acho que isto realmente é algo importante. Pessoalmente, acho que tenho visto de todos os lados muita intolerância. Repito, a tolerância é um pressuposto da democracia. Eu posso conviver muito bem com as pessoas que não pensam como eu penso. Eu posso viver muito bem divergindo. Até porque ninguém é dono da verdade. O que nós não podemos ter jamais é uma ação de ódio em que pessoas são estigmatizadas. Em que pessoas são, efetivamente, atacadas pelo simples fato de pensarem ou de ter alinhamentos ideológicos e políticos. Democracia exige tolerância e respeito às regras. Em relação à tolerância e respeito às regras, mesmo em relação a quem não pensa como nós. Isso envolve um compromisso do governo com a democracia. Respeitar quem não pensa como nós e defender intransigentemente a manutenção das regras democráticas.